Treinamento radical para vencer qualquer obstáculo. Escadarias como esta fazem parte da rotina de policiais militares durante o patrulhamento nos morros. Para aperfeiçoar os trabalhos, as equipes da Ronda Ostensiva Tática Motorizada, a Rotam, participam do curso de pilotagem, off-road também. Em estradas de terra, aprendem técnicas de curva, velocidade, derrapagem e uma série de desafios. Um treinamento desenvolvido no Japão adequado à realidade da polícia no Brasil. Sem esquecer, é claro, da segurança para os militares e da forma correta de pilotar para evitar acidentes. Por falar nisso, olha só, uma queda atrás da outra. Este exercício é mais difícil, passar por cima do gelo baiano. Não pode acelerar demais porque tomba, devagar perde o equilíbrio. São situações encontradas no dia a dia do policiamento. Nas ruas, com meio fio, pedras, ondulações e haja resistência. Quem olha acha que é só andar de moto, não, mas é muito cansativo, tem muito desgaste físico. E é isso aí, continuar treinando para atingir o máximo da perfeição possível. Força Juliana tem de sobra. Foi a primeira mulher a fazer parte da motopatrulha da PM. Me tratam normal, não tem esse negócio, porque é mulher, tem que ser privilegiado não, de igual para igual. É bem legal. O instrutor do curso veio de São Paulo. É piloto de motocross há mais de 20 anos. É um treinamento muito completo, onde vai englobar todas as necessidades dos policiais brasileiros. Não só saltando sobre os obstáculos, mas como dá zerinho, um giro rápido de 180 graus ou 360 graus para buscar algum bandido, alguma coisa. Subida de burro, descida de escada. A segurança está sendo reforçada, além do curso, com aumento da frota de 21 motos para 51 de 660 cilindradas. Em breve, nós estaremos recebendo 30 motocicletas novas para serem operadas no motopatrulhamento tático da Grande Vitória.